Oi gente, bora fazer mais um vlog? Oi! Bagaceira! Gente, começa o dia. Eu já fui no banco e agora vou vir aqui na casa de cama e trocar um dinheiro triste, né? Porque a gente vai com um monte de nota e troca por meia dúzia de nota. Ninguém merece mais fazer o quê, né? Então, preciso trocar dinheiro que semana que vem eu viajo. E aí eu já vou aproveitar e trocar um pouquinho a mais pras outras viagens. E comer alguma coisa e depois voltar pra casa, tomar um banho, me arrumar e volto pra São Paulo, que eu vou lá pra cá. E hoje tem evento da Fórum, tem um monte de coisa legal pra fazer. Então, acompanha aí, mano. Gente, a gente veio comer aqui no Espoleto e eu tô muito orgulhoso de mim mesmo. Eu tinha até pego um macarrão bem gordinho, né? Bem gordinho. Mas olha o que eu peguei. Saladinha com frango grelhado. Estou muito fitness hoje, né? Puglés e beijos. E a Rani, gordinha, macarrão. Né? Coca normal. Peguei Coca zero. Vou comer. O que você fez, Sissi? Eu trouxe os pacotinhos de queijo. Mano, é muita bagacerice, né? A pessoa, tipo, não se controla. Acumuladora. Até o queijo, ela não perdoa. Pois é, gente. Um saquinho assim, ó. De queijo ralado. Você acha que tinha... E gostou do queijo ralado? Aí eu paguei. Tô pagando. Então é isso, gente. A gente já resolveu as coisas que a gente tinha pra resolver aqui no Shopping. E agora pra casa. A Rani ainda vai trabalhar, né? Vou. A Rani quer andar desses bichinhos aí, ó. Eu tô doida pra andar desses bichinhos. E... Eu vou... Opa. E eu vou chegar, carregar no celular. Liberar um post. Gente, olha onde eu estou. Infelizmente a rede. Então eu cheguei em casa, trabalhar um pouquinho, liberar um post. E eu tenho que deixar pronto o post de amanhã. Tomar banho e me arrumar e ir pra São Paulo. Manda mais que tá pouca correria hoje. Até daqui a pouco. E aí... Eu sumi, né, gente? Mas é que eu tinha que tomar banho e deixar o celular carregando. Tô chegando aqui no Shopping Eldorado. É... Vou passar na Kipling. Porque eu fiquei com inveja da K. É... Não, mentira. A K comprou umas malas. E como eu vou viajar bastante agora também, Eu vou seguir a indicação dela. E... Como eu já tenho a mala de mão da Kipling há muitos anos, Eu vou dar uma olhada na mala de... A grande também. Então, um final de tarde bonito. Então tô chegando aqui e já mostro pra vocês, tá? Tô aqui no Eldorado. Gente, então eu tô aqui na Kipling e eu gosto desse modelo. Porque daí cabe tudo que eu preciso, né? E aí tem essas cores. Eu não sei que cor escolher. Eu gosto da marrom. Eu tenho a capinha da máquina dessa cor. Gosto do preto. Vermelha não. E gosto dessa cor. Vou postar lá no Snapchat pra vocês me ajudarem. Tô bem na dúvida. E eu amei aquela ali. Gente, gosto bastante desse modelo aqui, ó. Cabe bastante coisa. E tipo, pra todas as viagens que eu vou fazer, Eu acho que vai dar super certo. Só que não nessa cor. Eu gostei bastante. Acho que vai ser esse modelinho mesmo. Gente, uma dica. Que eu tenho uma parecida com essa. Não essa é o modelo mais antigo. Há uns 10 anos. E tipo, eu uso até hoje. Quando eu for arrumar as malas, eu mostro pra vocês. Isso aqui atrás faz toda a diferença da vida. É um negocinho pra você apoiar no carrinho da mala. E aí tipo, às vezes você tá com a mão ocupada, Tá passando na imigração, sei lá. Isso aqui faz muita diferença. Sério, é muito bom. Pensando seriamente nessa combinação, gente. Acho que será isso, hein? Estou vendo o mochila aqui. Gente, olha aquela. Deixa eu mostrar a estampa. Olha essa coisa mais maravilhosa. Só que eu acho que a outra vai... Acomodar melhor as coisas. Confesso que ainda estou bem em dúvida. Elas são lindas. Essa estampa é muito legal. Tô no pico da estampa, né? Vou ver que cores tem dessa daqui. Gente, acho que consegui chegar a uma conclusão aqui. Mas eu não vou mostrar muito. Porque depois eu vou fazer um vídeo pra vocês falando o que eu peguei e o que eu não peguei, tá? Então, estou fechando aqui. E depois sai o vídeo no canal. E devia ter sapato masculino, né? Devia. Ó, porque tem uns sneakers muito legais. Deixa eu assistir o meu slip-on aqui, ó. Se eu calçasse pouco, até poderia ser. Mas 44, never. Gente, olha os macacos diferentes, que amor. Olha esse coelho. É muito bonitinho. Esse aqui de mochilinha, o do amor. Tem asas. É muito amor. E esse aqui é o de tinta. É. Muito legal. E a minha época de adolescência que a gente colecionava isso. Gente, estamos entrando aqui no shopping, então. A Ká tá aqui fazendo Snapchat. Sigam a Ká no Snapchat. Olha quem tá aqui. Calabitos. Nossa, fazia muito tempo que a gente não se via. E a gente tá entrando aqui. E vamos lá ver os lançamentos da Fórum. Tô de look todo o Fórum. Ká também. E é isso. Mostro pra vocês. Tá fazendo miga? Dá oi pro meu vlog. O que você tá comendo pão de queijo, gente? Se comer aqui do América é mal bom. Ká, você invejou meu lanche. Vou pegar igual, porque eu sou invejoso mesmo. Apenas isso. Eu pedi primeiro. Só isso que eu tenho pra gente. Mas é que o calhap era meio confuso. Aí eu não sabia onde estava, mas era o que eu quero. Igual o seu. Meio esse pão de queijo da Mara. E chegou a comida. Gente, olha que hambúrguer bonito. Maionese, cerveja preta, batatinha. Já é meio ribeiro, não me mate. Aí eu ainda tô no esponja de queijo, gente. Porque é muito bom. Olha o da cá. Tá gostoso? Do Caleb é igual o meu. Sabe? É bom. Me conta se é bom. Calma, deixa eu ver. Ficou maionese, velho. Que bala. Já conta aí o que a gente tá fazendo. Eu tô arrumando a casa que nem uma louca. Mas enquanto a Lu tá mistando o saco pra gente fazer o nosso roteiro da viagem. Mas eu preciso arrumar a casa, senão eu vou ficar louca. Ai, nunca foi tão organizada assim. Quando o corradinho tá aqui, gente, tem roupa, pisso aqui tudo. Não é a minha, entendeu? O problema não é que é a sua. As suas coisas podem ficar jogadas na casa inteira. O problema é que são as minhas coisas. Gente, olha que lindo o look de novo da K. Ela fez um vídeo e vai mostrar tudo pra vocês. E aí é lá da HC Store. Eu deixo o link aí embaixo pra vocês. A loja do Edu, que manda muito! E o Edu me chamou, vou contar, vou contar. O Edu me chamou pra fazer umas coisas lá do blog. E a gente vai... Fofoqueiro? É, eu sou fofoqueiro. Quando pode contar, eu conto. E a K tem uma caveira igual a minha também. Tem uns quadros muito da hora. E aí a gente vai ver aí, te fazer uns bagulho. Conto pra vocês que eu não der certo. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi emendar os dois blogs. Tô esperando o Uber aqui, que eu vou dar um pôr numa assessoria. E depois eu vou lá no Retro arrumar juba, fazer barba e não sei o que. Porque, né, segunda-feira eu viajo. Então, vou levar vocês mais esse GAK. Foi pra um evento, aí eu me arrumei e tal. Tô saindo. Vamos bater um papo de lavatório aqui, minha gente. Eu terminei de cortar. O Edu mandou muito no corte. Eu amei. E agora eu tô fazendo hidratação. Deixando o produto agir. Daqui a pouco eu vou fazer minha mão e meu pé. Porque eu vou pra praia, né? Então, vou deixar tudo em ordem. E aí, se tem coisa da barba também, que foi tipo um ursinho. E aí acabou por hoje. Mas eu vou mostrando pra vocês. Gente, ó. O Rogério falou que meu cabelo não tá dando. Tá muito normal. Tá muito normal. Muito igual a todo mundo. Vamos dar uma identidade pra isso. Então, ó. Já temos uma química aqui. Du. E aí, Du. Já mostro pra vocês o que vai dar, tá? Mostro o resultado. Medo. Gente, acabei de chegar então aqui na Criolã. Tô com a Esté, com o Doug. A luz tá meio ruim, mas ó. Olha o Alisson aqui também. Amigo de 500 anos, mais ou menos. E agora, estamos aqui. Esperar a Claudinha que tá vindo. Sim, vai rolar ruivice com Claudinha já já. Me aguardem. Você tá ruivo, cara. Eu tô ruivo. Acabei de ficar ruivo. Eu também quero ficar ruivo. Cheguei no Retro, o Rogério falou, vai ficar ruivo. Eu falei, tá bom. Arrasou. Bem-vinda. Beija. 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 before, on stage or on screen. We've always done things our own way, on our own terms, within our own family. E aí você vai editar o vídeo, adivinha, percebe que esqueceu de fazer o final. Bom gente, depois do evento da Criolan, eu saí com os meus amigos, a gente foi pra Baladinha. Eu não filmei porque simplesmente esqueci, mas eu fiz bastante Snapchat. E é isso, foi esse, esse foi meu, minha transformação. Vou lavar o cabelo agora, primeira vez, espero que não desbote muito. Vou fazer um vídeo depois falando sobre toda essa experiência doida de ficar ruivo, então aguardem que vai ter vídeo. E é isso gente, espero que tenham gostado. Ah, mais um recado, sobre as palavras do Veda, elas estão aparecendo gente, nesse vídeo mesmo teve uma. Tem que ficar esperto. E é isso então, beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.